Piz weirdos da rodapé, ade o ar Minha Maragua é ade o ar Minha Davi Incrível, oi! Vai, vai, vai 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 Ah, meu amor Não consigo encontrar Até que passar Sentir melhor Só um sonho Fico na memória Daquele tempo que quis Tem o que você me quis Meu amor Mas meu mundo Não tem mais Nenhum segundo Se quer E rei Que sou eu Deu ser demais Você me roubou um beijo Eu que fui para a missão O amor O amor sabe O seu coração Ai, abre coração Vem me parte de mim Ai, abre coração Vem me parte de mim O meu amor Não consigo encontrar Até que passar Sentir melhor Só um sonho Alemão, 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 alemão. Alemão, 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 alemão. Alemão, alemão, alemão. 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 Alemão, alemão.